Então, pessoal, eu tenho essa figura aqui que eu desenhei para eu me basear o tamanho, né? Porque é esse tamanho que vai ser a minha boneca, tá? Então, eu transferei, eu fiz aqui esse molde a partir daquele desenho, transferi para o isopor e contornei, né? E depois eu recortei com estilete e passei uma lixa e deixei bem lisinha, tirando as rebarbas, tá? Lembrando que esse molde, ele tem uma... a comprimento dele são 5,5 cm e a altura são 4 cm, tá? Se você preferir, pode fazer mais grossinho também o seu isopor, tá? Aqui, ó. Então, fica o mesmo tamanho, tá? E vamos começar. Com a massa esticada na cor marrom de 2 mm, eu vou envolver o isopor com ela e o isopor já tem cola, se você preferir, bota cola, se não, dá certo também sem cola, tá? E eu vou usar agora um boleador para fazer a cavidade dos olhos, um em cada lado. Agora eu tenho a massa preta com meia grama, 0,5, né? E eu vou colocar um pouquinho de cola na cavidade dos olhos. Coloco a massa em cima. Agora eu tenho a massinha marrom, vou fazer uma bolinha, não precisa pesar, bem pequena. É só fazer uma coxinha e formar um triângulo com a pontinha para cima e formando o nariz. Para o corpo, eu tenho aqui 20 gramas de massa, é na cor marrom. E eu vou fazer um cilindro. Vou usar a figura para eu tirar o tamanho certo. Aqui eu já vou tirar o tamanho do tronco e das pernas. Vou dividir no meio. Onde é a cintura. Mas você também pode usar um estilete, tá? Aqui eu fiz dessa forma. E agora é só, eu vou formar aqui o busto dela, os seios, né? Desse jeito aqui que eu estou fazendo. E aí Legenda Adriana Zanotto Com esse outro pedaço eu vou fazer as pernas da boneca Faço um cilindro, deixo ele mais liso e vou dividir aqui no meio Cada perninha tem 5 gramas e meio, veja só E agora é só fazer um rolinho Alisa mais as perninhas Faz nas duas e procura deixar o mesmo tamanho Música Agora eu vou medir aqui pra onde é que vai eu vou virar o pezinho dela, tá? Vou virar em forma de um L Veja, agora eu já virei, o vídeo cortou um pouco, né? Mas dá pra entender, ó E aí eu tô medindo aqui o tamanho igual Vou fazer o calcanhar, ó Só empurrando um pouquinho pra baixo E agora eu vou formar os dedos Música 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 Esse palito de dente eu molhei um pouco e introduzi aqui debaixo do pé Até sair do outro lado Música Da mesma forma eu fiz com o outro E agora eu coloquei os dois no tronco Juntando as pernas E formando o corpinho Música Coloquei numa base de isopor E deixei secar um pouco E também coloquei o bumbum, gente Aqui no vídeo cortou um pouco Mas depois eu coloquei um pouquinho de massa atrás Uma tirinha de massa E formei o bumbum dela Música 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 Para cada bracinho Eu usei duas gramas de massa Música Fiz dois rolinhos do mesmo tamanho Música Tirei a medida Diretamente nela Música Música Aqui eu estou usando uma tesoura da ponta fina Para formar os dedos Música 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 Se você preferir, você também pode marcar cada dedinho Aqui eu comecei pelo meio E dei uma marquinha em cada lado Formando os dedos Música Agora eu estou fazendo o braço direito Da mesma forma que eu Mesma forma que eu fiz o braço esquerdo Música Para fazer a saia, eu usei três camadas do mesmo tamanho Usando esse molde Que eu cortei no papel Aí eu tirei, ó Cortei com uma agulha mesmo E usando essa esteca reta Eu fui formando aquelas linhas, né Da saia Música Fiz nela toda E assim, usando as três camadas Eu fiz a de cima mais menorzinha Tá? Agora, gente Eu vou fazer o rolinho Esse rolinho É para formar esse Esse babado que fica Na saia E assim eu fui colocando nela toda Dessa forma aqui, ó Música 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 Com muito cuidado Eu fui colocando a saia nela Pois ainda estava mole Procurando não deixar muito amassado Com uma estequinha Eu fui ajeitando Música Música A forma da saia Música Pois ainda estava mole Música Música Com uma massinha vermelha Eu fiz uma tirinha E fui formar Fazendo a blusa Que é o top dela, né Música Para fazer o detalhe Da saia dela Eu fiz um rolinho Vermelho Achatei E coloquei E coloquei Na cintura dela Com a ajuda De uma esteca Eu afundei Um pouquinho Para não ficar Muito Para muito Para fora Ficar bem Igual a saia Música Música Para colocar os bracinhos Eu botei um pouquinho De cola Na mão E no ombro E aí, ó 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 Coloquei a cabecinha, né Com palito de dente mesmo Pode ser até um arame Engalvanizado Se você preferir Música E para o cabelo, gente Eu usei uma massa preta Com 70 gramas de massa, né É, aqui é 70 gramas de massa Fiz essa concha aqui, ó Música Olhei aqui se estava dando certo Encaixou bem E as orelhas Eu fiz uma coxinha, ó Do mesmo tamanho E colei Música Mas antes Você tem que deixar A orelha secar um pouco, tá Para não amassar E colocar direito E a cabecinha também Já estava mais sequinha, tá Música Aqui eu tenho um pouquinho De tinta branca E Um pouquinho de tinta Ouro ocre Eu misturei Com a tinta branca Fui misturando Que ficasse uma cor semelhante A saia A parte mais clara Sendo um pouquinho mais escura Para dar um destaque Música Misturei bem Música Música E aí então Eu fiz o detalhe da blusa Com essa tinta E um pouquinho de tinta preta Eu fiz os cílios Música E agora Para dar brilho nos olhos Eu usei um pouquinho De verniz vitral Música Com um pedacinho de massa Azul celeste Bem pequeno Não tem medida Eu fiz uma coxinha E aqui vai ser o colarzinho Dela Música Aqui eu tenho O pó brilhante Da Salamonil Eu vou usar um pouquinho Só para dar esse brilho Que vai dar um efeito lindo Nesse colar Só esse pouquinho Esse pouquinho Que caiu na minha bancada Mesmo Já dá certo E aí com um pouquinho De cola Eu coloco Com palitinho Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E aguarde os próximos vídeos Tá Um abraço Fica com Deus Até a próxima Música 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 Música